A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Álcool Droga Com certeza Vai consumir doしくim Óbvio Porque Vai queimando Vai tirando a energia mesmo Doichtingate Lógico Que panelador e matriz Ele é um sério candidato curto a cular regime mais cedo provavelmente morrem mais cedo É fato Eu já presenciei isso oque a gente tem que fazer dá mais condições desse jingue dar uma alimentação boa, com exercício esses animais vão ter que ter um outro tratamento de vida porque eles estão sendo mais desgastados ou animais de, por exemplo, cavalo de corrida esses animais de esporte também estão gastando mais jingue que o normal e aí o que da alimentação? respiração eles formam o zonki é zonki mas juntos eles vão formar o eikin zonki isso aqui não tinha falado, né? não é que alguns livros vocês vão ver isso por isso que eu já estou falando zonki é a alimentação e a respiração e esse junto tudo junto aqui é o eikin que é o kit de defesa o kit de defesa é como se fosse o nosso sistema imune só que para eles não existe sistema imune célula o sistema imune é os seus meridianos como se fosse uma bendagem aqueles meridianos são tão fortes o seu kit está tão forte está bem você está bem então assim se você está tão bem se você tomar um chuvão não vai acontecer nada você vai chegar em calor se enxugar então o seu eiki está forte está bem mas se o seu eiki está fraco porque sei lá um dos meridianos você não está se alimentando bem você está cansado você tomou uma chuvinha você pode ter que você já está resfriado no dia seguinte espirrando com dor no corpo porque o teu aí é assim eles não veem vírus e bactéria eles não estão vendo a medicina chinesa eles não veem isso você tem uma entrada de frio ponto ponto você tem que expulsar o frio ponto você não tem que tomar antibiótico porque ele não existia isso então você vai expulsar esse frio é o que a gente mais erra assim por exemplo o errar nesse expulso ao frio você pegou uma entrada de frio você pegou aquela chuva você não estava legal você pegou aí você chegou em casa começou a tocar no corpo já ficou meio esquisito você já sentiu assim vou pegar uma gripe esse vou pegar uma gripe é porque você já teve a entrada de frio você tem que expulsar naquela hora o frio não é depois que a gripe se instalou porque ela já virou calor lembra que eu falei do yin yang? vou falar do yin yang para você já já virou calor o que era frio o corpo já transformou já virou calor aí já virou infecção e aí você não pode expulsar frio porque aí você vai debilitar o corpo entendeu? então você tem que expulsar o frio quando ele entrou aí vale a pena aquele chazinho de casca de laranja com gengibre com um cravo mel e canela e taca aquilo lá se mete embaixo no cobertor sua botou tudo para fora no dia seguinte você está novinho zero bala agora se você deixar um dia aí não tem na aldecon aí não tem nada você tem que esperar o teu corpo se refazer é aquela tal da coisa da homeopatia da como é que chama mesmo?